Hoje que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Coração acelerado, aliança chegou Igreja lotada, o padre perguntou Santrão do Macapá Tem alguém contra essa união aqui presente Fale agora, ô cálice E meus amores antigos com penta me olhando Ainda bem que aí da cama com o celular tocando Eu só quero o vice-volta Ainda que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa Bota mais uma pra curta aí, Diegão Tem que me respeitar, Diegão Tem que me respeitar, Diegão Só pé pra solteiro Cê só puxa ou tira onda no grupo Vida de casada é boa Só pé Vida de casada é boa Mas meu amigo Miguel me dá inveja Enfeitar Tem alguém contra essa união aqui presente Meu amigo Bruno Bastos Fale agora, ô cálice pra sempre E eu olhei pra trás Meus amigos chorando Meus amores antigos com penta me olhando Ainda bem que aí da cama com o celular tocando E a vida de casada é boa, só perde pra te sofrer E a vida do vida é boa, o Átilo é safadão E a vida de casada é boa, só perde pra te sofrer E a vida de casada é boa, só perde pra te sofrer